Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, Manos, eu quero falar da Stealth, se tu tá afim de comprar um novo controle aí pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth, tá? O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar ainda o meu cupom Vagabos, você ganha um desconto na compra do seu produto Além disso, vai tá dando uma força aqui pro canal também Dá uma olhadinha lá, Manos, os controles são muito, muito lindos e além disso te ajudam na gameplay Então olha lá os controles que eles estão vendendo Mas enfim, pra começar, eu quero falar uma parada bem interessante sobre a discussão do modo competitivo sem construção Eu já fiz um vídeo, né, uns dias atrás falando especificamente dessa treta, né, que tava circulando bastante aqui na comunidade brasileira principalmente Só que agora eu quero falar de umas coisas que a Epic Games já está pensando em lançar pro competitivo sem construção E eu estou falando do modo Arena, exatamente Olhem só o que o Firemonk comentou aí no seu Twitter recentemente A Epic Games pode mexer com a ideia de ter o modo construção zero no competitivo como uma opção selecionável Já que o modo, né, construção zero para o modo Arena foi adicionado em todos os tamanhos de equipe, né, ou seja, solo, dupla, trios e esquadrões Só que ele comentou embaixo que eles podem não usar isso no momento, né, e realmente até agora não chegou, né, já faz alguns dias que ele comentou isso, né, desde a última atualização Só que claro, né, às vezes eles colocam os arquivos e demoram certo tempo aí pra de fato chegar E bom, mano, imaginem só se tivesse o modo Arena sem construção Eu acho que é questão de tempo pra eles de fato colocar isso dentro do jogo, tá? Tipo assim, a gente conhece o modo Arena, que é com construção, né, afinal é digamos que o modo competitivo aí do Fortnite, né, que leva a sério, né, tipo com construção mesmo, né, que é o modo aí básico do jogo Só que eu venho comentando, né, isso todo mundo já deve ter em mente que a Epic Games vai fazer cada vez mais campeonatos, né, sem construção, já tá acontecendo vários inclusive E pra essa galera treinar pra esses campeonatos, vai acabar pedindo até um certo momento aí o modo Arena, né, acho que a comunidade até vai acabar pedindo por isso E acho que a Epic Games já tá com isso em mente mesmo Mas lembrando, eu não vou retomar aquela discussão toda, eu não acho, né, que algum dia vai ter um FNCS sem construção, tá? Porque acho que a Epic Games não vai mexer com a integridade de fato, né, do competitivo, que é o maior, né, competitivo que é o modo com construção Mas essas coisas vão acabar acontecendo, né, tipo vários campeonatos sem construção, campeonatos menores Modo Arena sem construção, né, como acabei de falar, foi vazado, pode tá chegando E isso vai ser interessante, né, porque querendo ou não, vai ser bom ter o modo Arena sem construção Porque vai ter o modo com construção também, né, então vai ter tudo ali pra galera jogar Se você gosta sem ou com, você joga o qual você quiser, tá ligado? E como eu já tinha comentado também, a Epic Games está planejando, né, lançar recompensas pro modo Arena Quem sabe, né, vai lançar isso junto com o Arena sem construção Não é confirmado, tá, porque nada disso foi falado pela Epic, só foi vazamento mesmo Mas enfim, né, se tiver alguma informação a mais a respeito aqui do modo Arena sem construção Das recompensas também, eu vou tá comentando aqui no canal E uma coisa bem importante a ser destacada é que a Epic Games está prestando cada vez mais atenção no modo sem construção A gente pode ver, por exemplo, nas votações que vão aparecer no mapa, né A votação que já apareceu, inclusive, foi do rifle MK7 versus o rifle de assalto de combate Beleza, né, essas duas armas aqui não quer dizer nada Elas podem ser tanto usadas com construção como sem construção Acho que isso não muda muito Mas as outras duas votações que vão acontecer Elas indicam muito que a Epic Games está olhando pro modo sem construção A mais do que o modo com construção Porque, olhem só, uma das votações vai ser a granada de dança versus a fenda portátil Ok, esses dois itens podem ser sim utilizados no modo com construção Principalmente a fenda é muito útil Só que no modo sem construção será muito mais útil, né Principalmente falando da bomba aí de dança Agora, a outra votação, que é a bolha de proteção versus os balões Com certeza é diretamente relacionada com o modo sem construção, né Porque a bolha de proteção ia ser muito útil Os balões também iam ser muito bons, né Pra mobilidade ali, sem construção e tudo, né Pra você subir aí certas alturas Então a Epic Games já tá, né, começando a colocar essas pequenas coisas Olhando mais, né, a direção do modo sem construção Por isso que eu digo Isso é muito importante pro futuro do jogo, né O Epic Games sempre vai acabar colocando mais itens, mais campeonatos menores, né Direcionados para o modo sem construção Então isso é uma parada importante de ser destacado aqui também Por isso que eu acho, né, que o modo arena sem construção Apesar dele ter sido só vazado Eu acho que ele pode estar chegando muito em breve mesmo E galera, vocês estão ligados que recentemente o Epic Games anunciou parceria com o Lego Eu já tinha falado sobre isso aqui no canal, né Isso empolgou muita gente Porque muita gente curte Lego E a galera, né, já começou a especular que quem sabe no futuro, aí bem mais pra frente Pode ser ter um Fortnite na versão de Lego Isso, claro, né, não foi confirmado por ninguém Mas o pessoal, né, já tá nessa expectativa, já tá especulando E olhem só que bacana Já começou a circular na comunidade algumas criações aí de personagem, né Do Fortnite na versão de Lego Esse criador, por exemplo, se chama The Vink E ele já apostou em algumas criações dele Que ele fez, né, desde quando essa parceira foi anunciada E olhem só que bacana Na verdade, né, ele é um criador aí de Lego, né, de vários personagens Mas ele começou a fazer agora no Fortnite, né, por conta dessa parceria recente E ele fez aqui, mas a gente pode ver o origem Ficou muito, muito legal, né Eu acho bem bonitinho, né, os personagens Legos Não sei porquê, qualquer tipo de personagem Fica fofinho na versão de Lego, né Vamos falar real Ficou muito show, né, a gente pode ver os detalhes nas mãos do origem Ficou bem legal, né, ali tudo roxo Ele fez também a skin da Elfa Ficou muito bonita também Olhem só, a gente pode ver os detalhes que ele fez Os pequenos detalhes faz toda a diferença, né O cara manda muito, até nessa parada de iluminação que ele fez na imagem E ele também fez essa outra skin feminina aqui Que eu esqueci o nome, mas é uma skin que muita gente gosta Eu acho bem bonita também A gente pode ver, né, que também ficou muito, muito legal Na minha opinião, os personagens do Fortnite Iam ficar muito bonitos na versão de Lego, né Porque são personagens bem diferenciados Tem bastante detalhes E o Fortnite tem muitas skins, né Então, sempre vai ter, né, várias ali que vão ser bem legais Claro, né, talvez algumas skins vão ficar muito simples ali, talvez Mas acho que boa parte, né, ficar bem legal E isso, claro, né, empolga ainda mais a galera que é fã de Lego Já tava especulando sobre um jogo do Fortnite no futuro Lego E agora, né, como o pessoal começou a criar personagens na versão de Lego A galera tá cada vez mais empolgada Mas, enfim, né, se tiver alguma informação sobre esse assunto Eu sei que muita gente quer saber Eu acho, né, que nada vai ser, assim, anunciado tão breve Porque a parceria foi logo aqui nos últimos dias Então, acho que se for anunciada uma parada bem grande Pode demorar um pouco Mas é aquela coisa, né Sempre, às vezes, tem algum vazamento, alguma coisa assim Então, fiquem ligados, né, quando tiver alguma informação importante, né Concreta, um vazamento, alguma coisa assim Sobre parceria com o Lego, né Alguma coisa grande que eles estão planejando Eu vou estar comentando aqui no canal, beleza? E pra finalizar, mano, só comentando que hoje Completa exatamente 3 anos Que foi lançada a van de reinicialização Ela chegou durante a 8ª temporada lá do capítulo 1 É, pra quem não jogava antes disso, né Saiba que no começo não tinha van de reinicialização Então, tá aí, né, parabéns pra ela Hoje completa 3 anos Aí que ela chegou no jogo, né Chegou, então, exatamente no dia 10 de abril Lá de 2019, né, mano 3 anos já da van Você tá maluco Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você também curtiu, né, as conceptos que a galera tá fazendo Aí de skins do Fortnite na versão de Lego, né O pessoal ficou bem empolgado Aí com a parceira anunciada recentemente, né Comenta aí o que você achou E claro, né, se você gostou do vídeo Deixa o likezão, porque me ajuda muito também E mande aí pros seus amigos, né Que gostaram muito do modo sem construção Pra ficar ligado que a Epic Games já tá de olho Num modo arena sem construção, né Já pensando em aprimorar o competitivo desse tipo de modo Né, como eu disse Acho que não vai chegar no nível de FNCS, tá Porque acho que eles não vão estragar Toda essa integridade de competitivo, né Que sempre foi com construção Mas enfim, é uma parada bem interessante com certeza Pra todo mundo ficar sabendo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui